Jesus, Tu és a minha vida Jesus, Tu és o meu cantar Tu és a estrada mais humildar Por onde eu devo caminhar Jesus, Tu és a minha vida Que faz a vida florescer Tu és a chama da alegria Que faz brilhar todo o meu ser Jesus, Tu és a melodia A voz, o canto, a emoção Tu és a força que nos virá A dar louvor da provação Jesus, Tu és a esperança Que faz brilhar meu coração Jesus, Tu és a evidência Que envolve a vida do cristão Jesus, Tu és o meu caminho Brindade, vida e salvação Jesus, Tu és a minha glória Contigo de minha adoração Jesus, Tu és a minha glória A quem dedico o meu viver Tu és pra sempre a minha vida Jesus, Tu és a minha glória 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 Jesus, tu és a minha glória